Emoção, alegria, agradecimento, esses foram alguns dos sentimentos relatados pelos moradores de Lusiânia durante o mutirão do governo de Goiás. São várias as histórias de pessoas que receberam benefícios no último final de semana e essas histórias vão ficar pra sempre na memória, como é o caso da dona Juracy. Ela mora com a netinha Emily, que completou dois anos no dia do mutirão. No evento, a dona de casa recebeu o cartão Mães de Goiás, que concede uma ajuda financeira de 250 reais por mês, que vai ajudar nas despesas da casa. Ah, tô feliz, né? Porque vai me ajudar, já que ela não tem mais pai, né? Vai me ajudar muito no remédio, né? Pra ela, comida também, que é o principal que a gente tem que comprar, né? Já a Cleide está grávida de cinco meses. Ela estava preocupada porque não tinha condições para comprar roupas para o filho. E no mutirão, ela ganhou todo o enxoval pra criança. Na verdade, eu já estava um pouco preocupada, né? Mas vai ajudar bastante. A dona Juscelene também ficou satisfeita com o mutirão. No local, ela fez o exame de mamografia, que já queria ter feito bem antes, mas não tinha condições financeiras. Finalmente, ela conseguiu. E tô achando muito bom, né? Ontem eu vim, fiz consulta de vista, que eu tava precisando. Aí a condição tá pouca, né? Aí a gente acha assim, é muito bom. E teve gente que foi ao mutirão para aproveitar os serviços de beleza. Né, Juscelene? Nossa, muito top essa ação. A gente trabalha meia de semana, não tem tempo, né? Pra fazer o que tá oferecendo aqui. Aí a gente aproveita no final de semana, muito top. Mais de 120 serviços foram oferecidos à população totalmente de graça no sexto mutirão do governo de Goiás, aqui na cidade de Lusiânia. Uma região que, segundo os moradores, era esquecida pelo poder público, já que fica no entorno de Brasília. E muitos gestores não davam a atenção necessária. Agora, recebe todo o apoio do governo estadual. Muito importante porque são ações efetivas, não é um mutirão de promessas, né? As pessoas que vêm até aqui e buscam o seu cartão do Mãe de Goiás, elas já vão até o supermercado fazer compra, o dinheiro já está na conta. E a expectativa para o próximo mutirão que vai acontecer nesta região, na cidade de Valparaíso de Goiás, no próximo final de semana, é bem maior. Respeito por todos os cidadãos do estado de Goiás, por parte deste governo, por parte do governador Ronaldo Caiado, que as pessoas sempre foram esquecidas. E estamos devolvendo Goiás aos goianos.